Com a pandemia do novo coronavírus, diversas mudanças aconteceram no cenário eleitoral deste ano. Inicialmente programada para o início de outubro, o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29. Confira agora o que é e o que não é permitido nesse período eleitoral. É proibido fazer propaganda de qualquer natureza, isso inclui pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos em locais comerciais, templos religiosos e propriedade privada. Também é proibida a utilização de propaganda em postes de iluminação pública, sinalização de trânsito, paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. Nesse sentido, é permitido colocar bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos, no período entre as 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Também é permitido colar adesivos em veículos e janelas residenciais, desde que eles tenham uma proporção adequada. Envelopar o carro, cubrindo totalmente com um adesivo, com propaganda eleitoral, está proibido. No máximo, pode ser adesivado para a brisa traseira. Para mais informações, você pode acessar o site do TSE, que aparece aqui na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.